A Secretaria de Saúde do município de Itaió, em parceria com a Emosc de Lages, realiza nesta quarta-feira, dia 14, uma ação envolvendo doação de sangue. A Secretária Municipal da Saúde, Rosi Hermes, fala sobre esta parceria. Então, hoje como é o dia do doador de sangue, nós combinamos com o Emosc em Lages e a gente está levando os nossos pacientes para irem até lá doar o sangue. É claro que a gente está fazendo um movimento diferente em função de ser o mês de junho, de ser o mês da doação de sangue. Mas, qualquer pessoa que queira, durante o ano, fazer a doação de sangue, ela pode entrar em contato conosco, que a gente sempre leva as pessoas para fazerem a doação, em qualquer momento. Então, hoje o nosso carro vai sair às 11 horas da manhã, a gente vai levar os pacientes até Lages, eles fazem a doação e voltam. Ao total, são dois carros que estarão indo para Lages. Eles não vão junto com outros pacientes e a gente tem algumas surpresas boas pelo caminho para que eles se sintam bem à vontade e até para que a gente possa influenciar na doação de sangue. E a gente sabe que no inverno a doação é mais difícil, porque não pode estar gripado para doar. Então, sempre que pode, a gente está fazendo essas doações para que fique com uma quantidade de sangue boa para o Emosc. Mesmo não sendo o mês da doação, a gente sempre está levando pacientes. Os pacientes entram em contato com a secretaria, direto com o setor de transporte, e aí já agendam o dia que eles têm interesse para ir, a gente leva esses pacientes, né? Vê o dia em que os nossos veículos, eles vão ficar o mínimo de tempo possível lá, até para as pessoas não ficarem muito tempo esperando, né? E aí eles vão lá, a gente deixa no Emosc, eles fazem a doação e a gente traz de volta a Tayhó, em qualquer momento, em qualquer data, exceto aos finais de semana. A secretária Rose também aproveitou o momento para falar sobre a campanha de vacinação contra a gripe. A campanha de vacinação, ela foi prorrogada, né? Ela deveria ter sido encerrada agora, final de maio, mas pela baixa adesão das pessoas foi prorrogada. Tayhó, nós fizemos uma intensificação, né? Essa é a nossa última semana indo para as escolas. Nós passamos em todos os CIs para oportunizar os professores, pais e alunos para que fossem vacinados. E provavelmente na semana que vem estamos conversando com a CDL para passar no comércio. A gente está fazendo esse trabalho para tentar aumentar o nosso índice de vacinação, porque nós ainda temos UTIs lotadas com pacientes que, na sua maioria, não foram vacinados esse ano e nem o ano passado. Então, a gente percebe que a não vacinação é o que faz o aumento da internação nesse caso. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.